Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para vocês, vamos jogar Roblox E esse jogo de Roblox é o Nini Games Bora lá É muito mais difícil Ah, socorro Eu morri atropelada Agora Esperar, gente Gente, não fica tão bom Esse é o meu primeiro, é o nosso primeiro vídeo E daí eu só gravo nesse ano Ai, gente, eu vou cair Eu tô sentindo que eu vou cair E aí 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 Ah, gente Vai ter Vai ter ou até o 40 Ou até o 35 E aí E aí Eu volto com vocês Quando ir Voltei aqui Gente E aí 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 Eu volto com vocês Eu volto com vocês Quando tiver no outro Gente Esse daqui é bem legal Só que eu não sei se eu vou ganhar Vou por aqui Ah, não Fiquei presa Vai logo Que demora Né, mas tem que esperar Já pensou em um abrir? E aí Eu vou ficar presa Abriu Ah, gente Bem na hora Nossa Que chato Mas Né Mas Né Tá boa É Gente Como vocês viram, né? Não consegui Mas na próxima eu consigo Eu tenho certeza Acho que eu vou comprar um bichinho Ou eu vou equipar o meu Eu acho que já tá equipado Aí Ai, gente Começou Ai, o que que tem que fazer nesse? Acho que esse é novo Ah, não Esse daí não é novo, não Já joguei uma vez nesse Acho que foi ontem Ou será que não foi? Ah, não Ontem eu joguei o que tinha que Um congelar A pessoa Vou subir aqui Gente Acho que não tem que fazer nada Ah, ganhamos, eu acho Volto com vocês quando for, gente Aí, gente Aí, gente Voltei Aqui Então, pessoal Eu morri, como vocês viram Então, pessoal Eu morri, como vocês viram Então, pessoal Tchau Tchau Tchau, pessoal Tchau Ai, não esquece de deixar o seu like E se inscrever no meu canal Eu faço mais vídeo pra vocês Então, tchau 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 Tchau